Música Fala galera, beleza? E hoje pessoal trazendo pra vocês mais um videozinho de Battlefield 1 Mais uma vez no mapa novo da DLC Nova Meu parceiro que vai lançar dia 5 de setembro Se eu não me engano, se eu não me engano não é isso mesmo Ah, tá, eu vou morrer Mata esse cavalo, mata esse cavalo, cavalo imundo Mataram? Desculpa, cavalinho Eu sei que você não tem culpa, mas eu quero sair em ponto, beleza? Desculpinha, valeu meu parceiro Ó, 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 desculpinha Nossa, isso foi tão gay, mas beleza O cara já me viu, claro né, pô O bagulho tá na minha cara aqui E hoje a gente vai fazer o seguinte galera, a proposta de hoje é tentar jogar nesse mapa aqui De long range, o que seria long range No Battlefield 1, cara? Uns 300 metrinhos É, 500 É muito, muito longe e tal Seria isso aí, vamos ver as chances que essa... Ai, 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 tem sniper Eu já sabia, claro, mas Claro né, eu tenho que dar uma de burrão antes de qualquer coisa, né Vamos botar pra 150 cirões como padrão E tentar pegar essa galera Tem um maluco ali, ó, mas eu não sei onde ele tá Eu sei que ele tava naquela direção mais ou menos ali, ó Agora tem que encontrar ele Nesse mapa aqui não é tão fácil achar a galera não Ó, tem um aí Já achei os dois Ai, 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 aí complica Aí complica meu parceiro Meu Deus, o que você tá fazendo aí, ó, com essa muleta aí? Você é médico, por acaso? É claro que ele é médico, você sabe na arma dele A muletinha nas costas, porque ele é médico, meu parceiro Ele é médica, né, no caso Porque agora, o outro time, pra quem não sabe O time de lá É um exército feminino nesse mapa Muito bacana, velho Os russos falam Então, a proposta do gameplay de hoje A proposta é um long range nesse mapa aqui Pra gente ver se a gente consegue Que é o mapa novo Vão vir mais mapas aí nessa DLC Ainda na Amy of the Tessar, se eu não me engano é assim Vai vir mapa novo, tal Vai vir mais mapas Só que por enquanto, eu acho que no Early Access só tem esse aqui, só Que é pra quem é premium aí Tem acesso ao mapinha aí da DLC Que vai vir dia 5 Ó Não para pra tirar no meus amigos, vai Tô esperando você fazer isso, vai Não Tirei sem querer, eu juro por Deus, galera Uh, valeu Tirei por querer, galera Eu juro por Deus, mané Era o que eu queria mesmo Ó, ó, ó Eu tenho que tentar pelo menos descobrir os parâmetros aqui, galera Mas vamos lá, vamos que vamos Pegar uma posiçãozinha bacana Que eu acho que aqui na frente vai ser legal Se não tivesse esses caras assim Vindo assim pra cima de mim, ó Minha intenção era dar um tirinho nele E depois ruxar ele e dar uma facada, velho Mas infelizmente não rolou Tá difícil Por que que tá difícil aqui? Eu vou ter que... O ponto ideal que eu acho que vai ser legal pra jogar Vai ser no outro time No Exército das Moliéres Quer ver só? Deu pra trocar, beleza Que é aqui, ó Quer ver só? Vamos ver se eu tô certo Opa, é aqui mesmo Ó, ó Aí sim, meu pai Aí tu tem... Aí tu tem a... Tem a visão Será que dá pra subir aqui? Tentar escalar essa parada aqui Opa, vamos embora A mina escala, hein Ó, ó, ó Ih, rapaz Calma aí Bugou aqui, mas a mina escala Vai mina, vai Escala aí, minha filha Escala mais Escala mais Escala mais Escala mais Não, agora também você já tá ganhando demais, JTB Ah, mano Não faz isso não, minha querida Pô, pelo amor de Deus, né, cara Pô, fala sério Vambora Sobe de novo Ficou legal aqui, hein Gostei, hein Posicionação da hora Ó Ah, agora foi Agora calma Dá pra deitar? Dá pra deitar? Não, dá pra deitar Dá pra deitar? Agora chegou um cara aqui Puta que pariu, mané Meu Deus do céu Que azar Dois caras aqui Me vê não, mané Por favor Já vai ver agora Mata aí, mané Tá ralfadão, velho Rusha esse cara Segura aí É o que é isso aqui? Fogo? Porra, jogou boa JTB certinho, maluco Ah, mano Vocês são ruins também O cara tava espotado ali, velho Gente do céu Vai alguém em cima desse cara Tá ralfadinho Ele Matou o cara Pelo amor de Deus, gente Alguém mata esse cara Por favor, velho Tô pegando fogo, mano Eu tô pegando fogo, mané Fala sério, galera Pelo amor de Deus, mano Quando eu consigo subir no esquema Vocês fazem isso comigo, velho Que que é isso, cara Fala sério, mano O cara lança a chama Consegui me matar lá em cima Não vou nem falar nada Nascer na base mesmo, galera E vamos que vamos, maluco Vamos ver como que tá a situação aqui Já troquei de arma também Eu tava com um fuzilzinho de 4x ali Porque tava mais perto Agora como eu vou ficar mais longe Opa Ó, já tô gostando Ai, que que é isso, que que é isso Calma aí, cara Calma aí, tô gostando aqui Do que eu tô vendo aqui Tô gostando Tô gostando desse posicionamento, hein Que isso, Dice Fala sério, né Uh, valeu Tô gostando do posicionamento, hein 150 metros Ó, 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 ó Esse aí já tava roubado Poderia ter acertado o bumbum dele Opa Calma que eu trouxe agora isso aqui também Trouxe você Trouxe o escudinho, o seu amiguinho Ai, meu Deus Bota assim mesmo, Dani Você tá tranquilo Tá ótimo Tá ótimo E agora o periscópio de tricheira também, final Agora aqui não rola, não Calma Opa Já te achei Vamos ver a distância Como que tá a distância aí Não tá mostrando a distância por quê Ué Ih, rapá Calma aí Calma que bugou Ai, meu Deus Tá mostrando assim, agora tá mostrando Pronto Cadê o maluco que me atirou Tava por aqui, ele, ó Lá em cima a gente já sabe que é Ih, não tá mostrando a distância lá não, galera Só vai ter 350 metros Lá deve ser uns 400 metros Pelo seguinte Bota pra 300 Irônico, obviamente Vamos tentar tirar um pouquinho A primeira cabeça dele Opa Tomei Ai Tá, já vi mais ou menos onde o tiro foi Calma Paciência agora Cadê? Deita pra dar aquela moral Boa Calma Uou 370 metros Meu parceiro É isso aí, filhão Tá maluco, rapá Aqui rola long range, cara Aqui rola long range 370 metros É um tirozinho longo Aqui no BF1, cara O mapinha é lindo, velho De neve assim Você escondidinho Metendo long range É a melhor coisa que tem, cara Pô, isso aqui é melhor do que qualquer coisa É prazer inigualável Calma, JB Ó, ó Hum Esse aqui deve ser mais ou menos aqui, ó Vamos pensar você primeiro Um pouquinho mais alto Ué Agora eu não entendi Não entendi Eu tô aumentando a distância E aí eu erro Aí eu abaixo e erro também Cadê? O cara saiu dali? Eu não tava... Eu perdi ele Aqui, ó Ai meu Deus Faz isso não Ia ser na cabeça Cês viram, né Tava perfeito Só que ele se mexeu Mas tá bom também Vambora, maluco Ó, ó, ó Muito longe daquele lá Caramba Pensei que tava perto, velho Esse aqui é aqui, ó Uou 413, maluco Vambora, JTB Vambora, maluco Tão pegando jeito, maluco Tão pegando jeito Que delícia, cara Meu, isso aqui é um prazer inigualável, cara Calma É muito mais difícil Quando você não tem o... Como que é? Os mil dots Você não tem a mira muito longa Cara, dificulta pra caramba Pra você se guiar, velho Muito da hora, velho Calma, JTB Calma Long range é aqui, filho Nesse mapa aqui rola Já tá pra vocês aí observerem Opa Já peguei Cuidado, filho Ah, moleque 404 Vai se ligando, meu parceiro Que a Kestia não tá de bobeira, não, maluco Você também Não para, não, meu querido Para pra tu ver, pô Para pra tu ver o carro Que depois tu vai arrumar pra tua vida Opa Cadê? Aqui Calma Um pouco menos Um tiro Porra Bora, maluco Vambora 375 metros Vai, maluco Vai fazendo limpa, JTB Vai fazendo É limpa, meu parceiro Aqui é limpa Ó, ó Ih, não Não começa não Por favor, não faz isso comigo não O jogo Pô, tava tão legal, cara Eu não acredito que o jogo vai fazer isso comigo, mané Eu não acredito que vai começar a tempestade de neve e de areia, ó Mas beleza Se continuar assim Até que tá bom pra mim, hein Se ficar assim Até que fica legal Até que fica legal Dá pra ver Dá um cover a mais pra mim Ih, tô gostando Até gosto Acabou, mano Me calejei Tô calejado Beleza Tô calejado, meu parceiro Não deixa eu me calejar, não, filhão Não me deixa me calejar Hum, não deixa, velho Vocês não sabem o perigo que vocês estão arrumando pra vida de vocês, maluco Na moral, tô calejado já, mano Tô calejado Tô falando É só na cabeça agora, rádio humano Meu Deus do céu Tá sendo só na mente Fica ligado Vocês ficam ligados aí, maluco Vocês ficam ligados que agora é só na cabeça, cara Cadê? Vocês vão parar Vocês ficam ligados que é só na cabeça Já tô avisando na moral, mané Cadê? Calma, JB Que posicionamento bacana esse aqui, cara Muito legal, galera Tá aí, ó Long range nesse mapa aqui Com uma tempestadezinha Uma leve tempestade ainda de neve Cara, ajuda, filho Fica show de bola, cara Show de bola mesmo, mano Ó, ó, ó Parou Hum, se mexeu na hora, filho Ele sabia que a morte já era certa Pensei que já Já era certíssima Vamos segurar Ele vai dar mole, ó Olha aí, ó Tá down Meu Deus Tirou um fino da cabeça dele Tchau 380, galera Meu Deus Já tá, 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 tá Já tá muito sinistro isso aqui Aqui, ó Errou Três tiros Esse é pra matar Ué Agora eu não entendi porque não acertou, não Mas beleza Calma Lá atrás Dois malucos Se um deles parar, vai tomar Sem entender o que vai acontecer Será que pega Movimento Deita aí Vou, vou Pega um cubo Deita pra pegar cubo Boa Calma Opa Tô calejado, hein, filhão Eu já tô calejado, hein, maluco Já dei aquela calejada maneira já, hein Calma Agora a tempestade vai começar a ficar um pouquinho mais complicada de ver Pelo visto, hein Agora não vai facilitar Agora dificultou legal pra mim aqui, galera Parece que dificultou legal agora Não tô vendo mais muito bem, não E parece tá escurecendo também, né, cara Que incrível, mano Ah, pera que parece tá limpando Parece tá limpando Isso, deita aí Perfeito Vem tá bem aí Vem tá bem aí Mano, se não fosse a tempestade eu tava morto agora Porque eu não consegui te explotar, filho Tem alguém me tirando nessa direção aqui Ali, ó É ele ali? Tem um cara ali atrás? É o último tiro É o último tiro Eu não tô vendo quase nada, galera Gente Eu só tô vendo os vultos se mexendo, galera Caramba, mano É o último tiro Vambora, mano Vamos fazer valer esse tiro aqui Pelo menos acertar o cara Deixar ele ferrado, pelo menos Se for head, melhor ainda Opa, olha aqui Porra, maluco Que que é isso, velho Eu atirei na direção das... Mano, das balas, velho Eu nem sabia que o cara tava ali, galera Linda, maluco Linda, 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 linda Eu falei, mano, é ali, velho Olha aí, os tiros tão vindo ali Vambora Bum, manda Que que é isso? Que delícia, meu querido Caramba, velho Muito bom Vamos ver como tá a visão aqui, galera Porque se a visão tiver muito, muito turva A gente dá outro jeito A gente vai ter que começar a ruxar Se a visão tiver muito difícil, tá ligado? Muito complicado de se enxergar Deixa eu... Ih, pensei que tinha sido balanceado Já é, já é, já é Arrumou um... Arrumou uma treta aqui Que você não tem noção, mano Olha aí, que porra é essa aí? Me balanceou? Você tá maluco, rapá? Tá maluco, rapá? Jamais, rapá Snipão aqui, ó Time das Molieres Agora esse time aqui é das Molieres Molieres Ih, agora onde eu tava, velho Essa é a pior parte que tem Do sniper long run Descobriu a posição que ele tava Eu acho que é essa pedra aqui Mas eu não tenho certeza Vamos botar pra 300 já O Zirong Eu acho que era aqui Não era, galera Era aqui, né? Ó, a mulherzinha Show de bola, show de bola Ó Infelizmente não dá pra explotar Mas dá pra ver uma galera, ó Ó, isso aqui eu nem sabia que era um cara, velho Eu ainda pensei Essa porra é um cara Mas eu falei Mano Fiquei tentando explotar Não deu Eu falei, deixa quieto Mas aí no final das contas Era um cara mesmo Se eu tivesse atirado, quem sabe Mano, eu acho que não tava aqui não, galera Sei lá, velho Tava? O que vocês acham? Tava aqui ou não tava? Diga nos comentários aí Não tô lembrando, velho Calma Porque aqui cada centímetro, velho De distância faz diferença, mano Porque aqui é brabo Pra acertar headshot Opa Não era aqui não, hein Brincadeira Acho que era assim Mas eu que errei esse tiro ridiculamente Ah, bota a cara de novo Porque agora eu tenho um parâmetro Só botar a cara Vai pensar Pô, eu tomei um tiro e não vou tomar outro Só se ele fosse muito burro, JB Vou botar a cara de novo Claro que ele não vai botar Mas tem outro lá Na mente 397 Que delícia Para Eu só preciso de um segundo Tá Talvez menos de um segundo Vai voltar mesmo? Vai voltar mesmo? Vai voltar mesmo, meu querido? Você tem certeza que vai voltar, cara? Que que é isso, hein? Tá de sacanagem com a minha face, né, meu parceiro? Pô, 404, filho Vambora, JB Vambora que aqui Long range é isso aí, galera BF1, long range é 400 metros 500 metros é show, velho Já é uma distância Não tão fácil de se acertar, velho Porque tem que fazer umas compensaçãozinhas ali Pá Se eu não tivesse usando o zeroing aqui, fi Meu Deus do céu Infelizmente Você não consegue distâncias muito longas Aqui no BF1, velho Não dá Não tem como você pegar um cara muito, muito longo Meu headshot mais longo é 600 e poucos metros Se eu não me engano Opa Ai, 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 complica Ai, complica Quando eu vi o cara ali eu pensei Ih, rapaz, tem mais gente Eu já ia trocar de posição Mas aí nem precisou Tentei arrumar o meu escudo ali e tal Pra ver se eu conseguia Mas não funcionou não Era melhor eu ter olhado com a Com o periscópio lá Pra ter certeza de onde esse cara tava Porque aí complicou um pouco pra mim Mas beleza Beleza Gostei de ver Me deu umas balas legal ali agora Eu vou nascer aqui no Paranauê, ó Mesmo esquema Já tô aqui do lado da minha montanhazinha Se é que é a mesma montanha É agora, eu sei que é a mesma montanha Que eu tava agora Mas não sei se é que eu tava em primeiro lugar Deixa eu ver É... Cadê o forte? O forte aqui, beleza A gente vai botar pra 150 Vai mirar direto na cabeça Beleza Eu não precisa nem ver o cara direito Dá pra botar isso aqui? Beleza Só pra dar um Pra porcaria nenhuma, né? Mas beleza Vamos ver Calma Será que foi esse que me matou? Esse que eu acabei de matar? Eu não sou muito de ver nick das pessoas Mas seria bom se eu visse, velho Porque agora, por exemplo Eu saberia quem me matou Saberia se eu já tinha Eliminado a ameaça ou não Entendeu? Já teria isso Em mente Eu deveria olhar mais Calma O nick das pessoas que eu mato Vamos ver naquela pedra lá Que sempre tem um maluco? Agora não tem Ó, tá melhorando A visibilidade tá melhorando Já tá dando até pra spotar Show Isso é bom É bom porque A gente já volta Vija o soldado Vija o soldado Ó, se lá é lança-chama Não tem nem como fazer nada contra ele Infelizmente Já tá dando pra spotar Tá bom Opa Opa Da frente Da frente Já era O cara tava ali embaixo Ali, ó Pertinho Ó lá Sem chance Sem chances Dá isso a vida Ó a vida Ó o nick do cara Beleza Já marquei Se eu matar ele Eu vou saber Fica tranquilo JB Fica tranquilo Meu parceiro Deixa eu ver Sobe aqui meu brother Ó Deixa eu ver Calma Será que ele vai estar aqui ainda Olha ele ali, ó Safadones Deixa eu até ver logo a distância dele Só pra não ter erro mesmo Sem nem onde o cara tá mais Dá pra ver a distância Dá pra ver a distância não Vai na Vai na Vai que nem macho mesmo Deu pra ver a distância Vai que nem macho logo Acerta logo na cabeça E já era Calma Bota pra 300 E eu não vi o nick do cara que eu matei É, dá isso Bide Pareceu ali em cima Pronto Dá isso Boida Beleza Já sei Opa Pensei que tava bem mais perto Do que ele tava de verdade Eu mirei Eu compensei pra baixo Sendo que devia ter compensado pra cima Tá ligado Eu pensei que ele devia estar uns 200 e pouquinho Dei mole agora Esse aqui Tô achando que é aquele da Esvida Tomou um já Ó, sabia Sabia Vamo tretar, meu parceiro Vambora, da Esvida Da Esvida Vambora, meu parceiro Tô deitadão pra você, meu brother Aqui no BF1 é legal Que você pode ficar deitado às vezes, velho Porque não é fácil Tipo, no BF4 Você pegar um cara deitado assim Dá um De cara Já dá um redzão É bem mais difícil, cara Ainda mais em distâncias como essa Não é impossível Não é nossa Aquela dificuldade toda, claro Se o cara manjar um pouquinho Ele consegue acertar Ainda mais se ele tiver o parâmetro Não tinha parâmetro pra cá Agora tenho Tá acabando a partida, galera 50 tickets pra acabar Que que é isso, velho? Calma, filhão É o do Waze da Waze Não sei o que lá Será? Calma, ganhei uma kill Beleza, isso é muito bom Ah, mano Você ia morrer também, meu parceiro É isso aí, galera 30 tickets pra acabar a partida Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Tá, galera? Se você gostou, não esquece, por favor De deixar o seu apoio, cara Isso vai ajudar muito Eu escutei um grito aqui Caralho, o cara pulou do avião, mané E tentou... Nossa, vocês viram isso, velho? Que loucura, né, mano? O cara tentou vir até aqui O apoio de vocês positivo aí Seja um like Seja um dislike Comentário Cara Isso vocês não tem noção do quanto Isso ajuda, cara Se vocês soubessem Meu Deus do céu Se vocês soubessem Fritz, Fritz Então Dá essa moral, beleza? Ajuda demais aí você Calma Deixar um like Um comentário Ou um dislike Qualquer tipo de avaliação Que você quiser Positiva ou negativa Beleza? E claro Se quiser montar um PC Estúdio PC Melhor preço, melhor Atendimento Como eu sempre falo Os caras lá fora Os caras lá fora Atendimento é Poda, meu parceiro Calma Vamos com paciência aqui Tá acabando a partida A gente tenta dar uns tiros Mais ousados, meu pai Mais bold Ó Ah, acabou Beleza, galera Tamo junto Também tem outro patrocinador Do canal Que é a Stealth Controle, cara Confere aí Que é uma empresa Que customiza controles De Playstation e Xbox Pra você ter algumas vantagens Na jogatina, beleza? Tamo junto Aquele abraço E Fui